Música Quinta edição do evento Femme Diamond, organizado pela revista Vida e Negócio, que tem no comando ela. A rainha Marina, como é fazer essa festa todo ano, nessa correria toda? Malu, é super gratificante, porque são histórias de mulheres diferenciadas, mulheres que realmente batalhou, lutou para chegar onde está. São histórias fantásticas, são histórias que realmente emocionam. Não tem como não dizer que elas são realmente uma verdadeira diamante. Bom, a festa é o coroamento desse trabalho. Na realidade, elas estão na revista com a história de vida delas, é isso? Sim, elas estão com toda a sua história, contando um pouquinho, somente uma pequena parte do que elas já passaram para chegar onde elas estão. E é gratificante demais, Malu, para mim, de coração, homenageá-las uma por uma, porque são histórias lindas, lindas, lindas mesmo. E todo ano você se esmera para fazer essa festa maravilhosa, com a decoração, a comida maravilhosa, todo mundo bem arrumado, bem bonito, todo mundo já vem sabendo que a festa vai ser bonita, né? Ah, eu faço o possível para que tudo seja bem recepcionado mesmo, cada detalhe, porque elas merecem. Então vamos festar, né? Vamos, vamos lá, Malu. Gratidão, viu, pela sua presença. Joelma Caparrós, FM Diamond. Parabéns, né? Mais um ano aqui, sendo prestigiada com esse prêmio tão bacana, ao lado de mulheres tão bacanas, né, Joelma? Nossa, eu estou muito feliz mais uma vez de estarmos aqui, né? Queria agradecer muito a Marina, queria agradecer a você sempre pelo carinho, né, que vocês têm comigo, né? E hoje está uma noite, assim, muito especial. Joelma, você comanda o Instituto da Vida já há algum tempo e já está abrindo uma segunda unidade? É, gente, nós estamos super felizes, nós estamos indo aí para uma outra cidade, mas eu ainda não vou divulgar o nome, porque ainda não fechamos o contrato. Mas era um sonho antigo de expandir, a gente conseguiu. Estou levando o Instituto da Vida aí para uma segunda unidade em outra cidade, que na próxima entrevista eu vou contar aqui para vocês com exclusividade. Bom, conta para a gente, para quem não conhece de casa, o que que faz o Instituto da Vida? O Instituto da Vida é uma clínica de psicologia super completa, conceituada, premiada aqui em São José do Rio Preto. Eu tenho uma equipe grande, são 12 psicólogos, nós atuamos em vários segmentos, desde avaliação psicológica para vários contextos, avaliação neuropsicológica, inclusive nós credenciamos a novos planos de saúde esse ano, nós temos atendimento psicoterapêutico para criança, para adulto, para idoso, é uma clínica completa. Temos um trabalho fantástico, né, que nós desenvolvemos esse ano, que é a questão do recrutamento e seleção aí para grandes empresas, então se você quiser um recrutamento e seleção de qualidade para a sua empresa, pode contratar a gente. Ou seja, todas as áreas da psicologia tem no Instituto da Vida? Sim, era um sonho antigo transformar o Instituto da Vida num centro psicoterapêutico completo, aí em vários segmentos da psicologia, e nós conseguimos, né, esse ano a gente agregou aí mais novidades ao Instituto, inclusive os nossos cursos de pós-graduação, cursos na área da saúde, e graças a Deus tem dado tudo muito certo. Eu queria te perguntar, como é que você arruma tempo para ainda montar turma de pós-graduação? Olha, eu só consigo tempo porque a gente fica mais na questão do gerenciamento, né, tudo isso só é possível porque eu tenho uma equipe maravilhosa, amo de paixão, sou imensamente agradecida a Deus em primeiro lugar, a minha família pelo apoio e a equipe, porque se você não tiver uma boa equipe, você não vai a lugar algum. E a pós lá é em que áreas? Nós temos o nosso carro-chefe, a pós-graduação em avaliação psicológica, que nós estamos aqui em São José do Rio Preto, né, com o nome de NUPOG, que é um núcleo de pós-graduação, e agora a gente está com uma turma jurídica, que começa agora em setembro, né, e nós temos também na área educacional e temos outros projetos na pós-graduação que iniciam agora em fevereiro de 2020. Para entrar em contato? Joel Macaparosa, no Instagram, arroba Joel Macaparosa, arroba oficial Instituto da Vida, institutodavida.com.br, ou pelo telefone 17 3014 1616. Pode ligar que eu tenho certeza que você será muito bem atendido. Obrigada, Joel. Ah, eu que agradeço sempre o carinho. Malu, você está linda!